Convidamos agora o senhor Cleiton Bello, consumidor residencial que aderiu à microgeração eólica. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton, eu estou aqui em Fortaleza para passar um pouco da nossa experiência como consumidor residencial e poder compartilhar com vocês esse nosso projeto. Gostaria de agradecer a Neel pelo convite, em especial eu e o Marco Aurélio, que foi que a gente teve contato ao longo desses dias. Bom, inicialmente vou falar para vocês o que nos levou a pensar no projeto de instalação de um aerogerador em nossa residência. Vamos falar também sobre a ferramental utilizada, as consultorias que a gente utilizou, falou um pouco dos resultados obtidos e, por fim, das dificuldades enfrentadas para atender as normas técnicas da justiça e do uso. A motivação inicial foi a partir da redução, a possibilidade de a gente reduzir a nossa conta de energia a partir da geração própria desse insumo. O segundo ponto foi a questão da sustentabilidade e da consciência ecológica. Nós moramos numa região, graças a Deus abençoada, por ventos e pelo sol e a gente gostaria de poder fomentar isso aí, essa consciência, para outras pessoas. E a gente viu o quanto é importante esse tipo de ação, desde o momento da instalação desse nosso equipamento, quantas pessoas nos abordaram, principalmente no momento da instalação, para pegar informações, troca de ideias, para que houvesse um bom interesse. E um outro ponto foi o pioneirismo. Mesmo sendo um consultor residencial, nós temos por filosofia na nossa casa a questão dos carros sempre sermos pioneiros, sermos inovadores. Então foi um dos fatores também que nos levou a essa ação. Com relação à cronologia dos fatos, nós começamos esse estudo em outubro de 2011. Nós temos um vizinho que ele tem uma geração instalada e ele foi um dos que me motivou bastante a esse tipo de ação. O segundo ponto foi em novembro de 2011. Nós passamos a fazer todo o levantamento dos dados, informações, para que a gente tivesse uma maior fundamentação para se colocar o negócio. E à época, nós contamos também com o apoio da Genergia, que é a empresa de uma pessoa, de um amigo meu, que também me subsidiou essa tomada de decisão. E em dezembro de 2011, nós decidimos realmente investir nesse projeto. E eu vou passar para vocês aqui depois o que nos levou a essa decisão. Bom, em 2011, nós tínhamos, na nossa residência são seis pessoas, nós tínhamos um consumo médio de energia de 811 kWh por mês, o valor da energia aérea era de R$ 0,56 kWh, onde o nosso maior consumo tinha sido no mês de outubro, R$ 966 kWh, e uma cota de energia de R$ 541,00, aproximadamente. E o nosso menor consumo, R$ 655 kWh por mês. Então, a indicação desse nosso amigo, atestando que a conta dele tinha sido reduzida em 50%, e ele me mostrou essa conta logo após a implantação do aerogerador, à época, a gente tomou o conhecimento de um atlas eólico brasileiro, que ele dizia que do litoral do Maranhão ao Rio Grande do Norte, nós tínhamos ventos com velocidade de 6 a 9 m por segundo, então isso aí foi um fator que serviu muito de motivação para que a gente desse um ponto positivo, né? O prazo do retorno de investimento, que baseava nas informações do fabricante, junto com o Atlas e pela indicação desse nosso amigo, que eu vou mostrar no próximo slide, mas a gente teve um retorno, tinha um retorno estimado de aproximadamente 9 anos. A vida útil do equipamento, pelo fabricante, há em torno de 25 anos de vida útil. A possibilidade de redução da conta de energia, em função dessa própria geração. A autonomia energética, que a gente também pensou que nesse primeiro momento, nem tanto, mas no segundo momento nós poderemos instalar baterias baterias e ter uma autonomia e não ficar na dependência da distribuidora. A questão da sustentabilidade e o pioneirismo, como falei para vocês. Bom, com relação à economia mensal, o fabricante nos garantiu, tendo vento, no caso em Fortaleza, e com os equipamentos que estão instalados, nós temos capacidade de produzir 800 km de energia. levando em consideração o valor do quilômetro, que eram 56 centavos, nós teremos uma economia anual da ordem de R$ 4.032. Como o valor do equipamento, à época, foi R$ 32.500, esse retorno, levando em consideração, descontando ainda, nem vem em consideração a inflação, nem a correção da energia, então é um payback muito simples, daria 8 anos e 7 meses. Como a vida útil do equipamento eram 25 anos, então, e praticamente a manutenção era anual, e sem um custo significativo, para vocês terem ideia, a gente está com 3 anos com equipamento, nós não tivemos ainda custo com manutenção, então a gente avaliou que naquele momento, seria uma boa decisão, a gente iniciar esse projeto. Por outro lado, a gente ficou com alguns incógnitos, nesse momento, a tomar a decisão, que é, adquirir o equipamento, apostando o seu retorno na vida útil, mesmo sabendo da inexistência de linhas de financiamento, para a pessoa física, na época a gente não conseguiu nenhuma linha de financiamento, a incerteza quanto a forma de compensação da energia, é excelente, a época, na final de 2011, ainda esse projeto, dessa resolução 482, ainda não tinha sido aprovado, e a questão da inexistência de estudos específicos dos ventos da região. Nós temos o estudo do Águas no litoral, eu vou mostrar para vocês mais na frente, a questão da minha localização, mas na minha residência, nós não temos o estudo específico. Vamos clicar aqui no vento da região. Pelo Atlas, é óbvio, aqui o Ceará no caso, os ventos predominantes começam a partir de junho e vai até novembro, na verdade até janeiro, os ventos são muito fortes naquela nossa região, principalmente a partir de agosto. Onde é que a gente está localizado? Nós estamos localizados, aqui onde tem esse ponto vermelho, a 4,5 quilômetros da praia, aqui na frente é como se fosse a praia do futuro. Os ventos em Fortaleza, na minha residência, é 131 graus, então é uma região privilegiada. Nós não temos na frente da nossa residência grandes edificações, o que a gente vai ter são túneis e uma região de mangas. Então é uma região que tem vento o ano todo, não com tanta constância, mas nos primeiros, pelo menos de julho até janeiro, ventos consideráveis. Aqui estão algumas fotos dos equipamentos que estão instalados na minha residência. A primeira foto nesse maior gerador, ele tem aproximadamente uma torre de 20 metros de altura. Depois eu vou passar as informações técnicas desse aerogerador. A segunda foto é que é do inversor, o inversor da SMA. A foto da esquerda é para mostrar onde é que ele está instalado, bem ao lado da piscina, a gente aproveitou todo o espaço que a gente tinha disponível. E aqui é o Sunnybee, que é um equipamento que ele demonstra várias informações, como a capacidade, a produção do dia, do mês, o valor aí. Na verdade, lá tem em euro, que é um equipamento que veio da Alemanha. E aqui a potência, na verdade, do mês de março, vocês já observaram como não tem vento nessa época, pelo menos, nessa época em Fortaleza, os ventos estão muito baixos. Esse aqui é o aerogerador da Satrix, é o modelo SX-1700. Aqui é a curva de rendimento desse aerogerador. E aqui algumas informações. Ele é um aerogerador basicamente residencial e também instalado em algumas empresas comerciais no mercado local. Essas informações técnicas vocês podem obter no próprio site do fabricante. A potência, 1700 watts, o tamanho das pares, 1,20 m, o inversor ICDA e a vida hoje estimada de 25 anos. O ferro mental utilizado, como eu falei antes, a gente utilizou essa consultoria que na época, o Mário Camacho, que foi o meu consultor técnico, ele não sugeriu uma instalação justamente por não haver essa linha de crédito para a pessoa física para que a gente pudesse diluir esse investimento. Como a gente não tinha a certeza da compensação da energia e também como não tinha nenhum estudo específico sobre o vento na minha região, na minha cidade, especificamente na minha residência, no meu bairro, ele achou o projeto muito inovador e muito desafiador. Então, ele me sugeriu a não investir. mas aí a gente decidiu, conversando com o fabricante e com o técnico da própria empresa, apostar nesse projeto e eu vou mostrar o resultado para vocês daqui a pouco. Ele foi todo financiado, quase todo, pela minha esposa, que está aqui comigo. Mas estou brincando, ela me ajudou muito nesse projeto. Foi todo financiado por recursos próprios, a gente pagou em seis parcelas. uma entrada aí no décimo terceiro e as outras cinco parcelas ao longo do primeiro semestre. Mas foi uma luta grande porque não tinha a época resultado, fonte de financiamento junto aos bancos. com relação à energia produzida, em 2012, nós não tínhamos muitos parâmetros confiáveis, por nós sermos pioneiros lá no mercado local. O medidor que existia na minha casa era um medidor, que eu me descobriu o nome agora há pouco, o nome técnico, que é um medidor de interdravamento, me chamavam de, chamavam de medidor de catraca. A informação que eu tinha era que toda a energia que eu produzia e não utilizava, a distribuidora estava me cobrando em duplicidade, mas depois eu vim ver que não era verdade. Eu só não tinha o bônus da energia que eu estava gerando, mas a gente não tinha os parâmetros confiáveis porque o meu inversor, lá o SMA, à época, ele tem, dentro de outras medições, o E-Today e o E-Total. Esse E-Today, que era justamente a energia que era produzida diariamente, ele não estava informando esse dado corretamente. Ele é como se ele só tivesse a informação durante o dia. Então, à noite, ele acumulava essa informação de forma que os dados que eu tinha não eram confiáveis. Então, tinha dias que era como se tivesse produzido 30 kW de energia e, na verdade, não foi produzido. Então, tinham informações não confiáveis no SMA, no inversor e, também, essa questão do editor, que eu não sabia até então, podia estar trazendo algumas informações distorcidas. Além disso, como nós éramos dos primeiros em fortaleza a colocar esse equipamento, nós, de certa forma, servimos também de laboratório do fabricante em alguns pontos. Nós, todos os almoços sabem, vou mostrar mais à frente, foram feitos substituições de paz, mudanças na aerodinâmica das pares, alteração no inversor, tivemos um probleminha com a própria dor dos ventos quando a gente mudou a par, fez uma extensão dessa par e os ventos muito fortes. Nós tivemos o eixo principal foi em pedouro, então, fizemos alguns upgrades que, de certa forma, não contribuíram para um resultado muito satisfatório no ano 2012. Já em 2013, as aferições já foram muito mais precisas com esse equipamento, esse Sanibi, que é um equipamento que eu falei para vocês que passa maiores informações e também, a partir de setembro, com a instalação do bidon bidirecional, nós pudemos aferir com maior precisão esses nossos resultados. Em média, nós tivemos uma produção de 250 kWh por mês e um ganho de aproximadamente de 25% em termos de resultado. Essa aqui é a nossa produção dos últimos nove meses. justamente o que eu tenho isso aí comprovado nesse meu equipamento, ou seja, maio do ano passado até fevereiro desse ano, maior pico nosso foi aproximadamente de 300 kWh por mês. Chegamos em outubro do ano passado. Com relação ao valor da energia, consumo, observem que essa linha vermelha é o valor da energia do ano passado, o valor mensal. Praticamente, todas as vezes, nós tivemos um resultado menor em relação ao passado, graças à produção de energia e também da redução da tarifa. Nosso consumo médio de 2012 foi de 831 kWh por mês, tivemos o maior consumo em novembro de 1283. E já em 2013, nosso maior consumo foi de 948 kWh. E a conta, basicamente, na média, de quase 400 reais, que é o número que a gente vem utilizando no dia a dia. Ou melhor, mês a mês. Os resultados obtidos após a instalação oferecem a redução média de 20%. Em alguns meses, como foi o mês de novembro, mês do ponto de venda, também resultado do... também é de certa economia, na nossa residência, chegamos a um consumo de uma redução de 45%. Algumas falhas no equipamento natural e para início de qualquer projeto inovador. Nós fizemos a upgrade nas bares, a criação na potência do inversor, um realimento na torre, que a torre chegou a inclinar, se não falha a memória, a 12 graus. E essa inclusão desse download, que é a informação mais técnica de distribuir a produção excedente para o banco de resistência. as dificuldades enfrentadas para atendermos às normas técnicas, na verdade, essa exigência na instalação dessa chave seccionadora, que a época nos custou algo em torno de 635 reais, foi basicamente valor repassado pelo fabricante, que, como vocês já viram hoje pela manhã, já não existe mais essa exigência. a falta de clareza na conta de energia, não são citadas as tarifas cobradas e a metodologia de cálculo dos impostos, vou passar esse detalhe mais na frente, e há uma diferença considerável entre o valor da energia cobrada pela distribuidora, no nosso caso a COELS, e o valor repassado. Esse valor cobrado pela distribuidora, de 0,442,890, isso aqui é informação de setembro do ano passado, foi a primeira conta, o valor reembolsado pela distribuidora, 0,3821, e uma diferença de quase 39%. Essa aqui é a conta que passou na vida a COELS, em duas vias, a primeira dizendo que a gente tinha aderido ao sistema de distribuição, ali mesmo o valor da, o consumo, o custo dessa energia injetada, o crédito da energia injetada, o valor do PIS, COFIS e CMS, e nossa segunda folha, o detalhamento dessa conta. O que é interessante é que o valor do consumo, que essa tabela aqui de baixo deu o zoom, esses 42 centavos aí, ele só partiu no início dessa migração. Vocês vão ver que hoje em dia nesse valor mais eles colocam para que a gente tome conhecimento, então a gente não sabe mais o valor da energia, não sei se você vai fazer o cálculo. Então, eles nos cobram 42 centavos e nos reembolsam com aproximadamente 31. PIS e COFINS, com todo o nosso Brasil essa elevada carga tributária e o ICMS também, que aqui a gente contesta, mas também já foi falado aqui hoje pela manhã, a gente acredita que a gente deve ter um retorno no curto prazo. Então, eu fiz esse questionamento até junto a Coelcio da questão da resolução da 482, que ele diz que a gente vai receber para fins de compensação, energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedido a título de empréstimo gratuito, passando a unidade consumidora até um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida e não em valor financeiro. Mas, segundo o pessoal que eles me alegam que isso faz parte de uma convenção da ICMS com a convenção da COFAES e que isso é só que foge da espera da Coelcio. Aqui eu vou só restringir para vocês esse aqui foi um artigo que saiu do jornal O Povo do Ceará esse jornal que foi essa matéria foi feita no dia 12 de fevereiro pelo professor de Direito Tributário e presidente do Instituto Cearense de Estudos Tributários o Felipe Brito Machado já deve ser conhecido antes de vários de vocês aqui onde ele fala dentre outras coisas que atualmente é possível produzirmos a energia elétrica da qual necessitamos seja com a utilização de geradores do pequeno porte seja com a utilização de geradores eólicos seja com a energia solar nas denominadas plantas placas com fotovoltaicas e tal opção pode ser vantajosa dependendo da quantidade de energia que consumimos mensalmente opção que ficou facilitada quando a Coelcio passou a dividir a ligação dessas pequenas fontes produtores em sua rede de distribuição de energia elétrica dispensando assim o uso de acumuladores ocorre que os tributos que eu levo com o consumo de energia aliás de forma demasiadamente elevado estão sendo cobrados também sobre o valor de energia de produção própria a Coelcio está considerando para o cálculo referido de tributos o total de energia que entrega ao usuário tanto aquela que ele fornece como a que ele é simplesmente devolvido procedimento inteiramente desprovido de fundamento jurídico não é devido ICMS porque não ocorre circulação de mercadorias nem prestação de serviços e não são devidas as contribuições piso e cofins porque também não ocorre o fato gerador dessas contribuições que é a receita da empresa o fato de ser energia elétrica depositada ou transportada em sua aérea elétrica não justifica a cobrança de nenhum tributo como se vê além de ser demasiadamente elevado a nossa carga tributária poder público ainda lançar mão de tributos absolutamente devidos essa parte da nesse site do povo e vai ficar disponível para quem tem interesse a questão que eu falei para vocês da fatura com a opção dos valores das tarifas essa foi a nossa última conta agora que venceu no dia 7 de abril anteontem inclusive agora não tem mais a opção de débito automático eu particularmente viajo muito antes minhas contas eram todas em débito automático agora nessa opção eu tenho que todo o mês lembrar de pagar a conta então vocês observam que já vem ali o valor da energia consumida do mês 780 kHz energia injetada no mês 6 kHz não tem mais nada a gente precisa mais o valor da tarifa a gente vai saber aqui do valor consumido do mês que é 349,72 se eu for dividir por 780 vai dar agora 0,44 alguma coisa e o crédito da mesma forma aquele 1,85 se eu for dividir por 8 vai dar por 6 vai dar os 31 centavos aproximadamente as nossas conclusões do ponto de vista da sustentabilidade nós avaliamos que o investimento realmente é ecologicamente correto o que a natureza nos deu nos presenteia todo dia a gente tem como e estima que outras pessoas tem essa mesma ação de pensar seja no sol seja no vento para que a gente possa estimular o uso desse tipo de projeto do ponto de vista técnico a gente verificou que as informações existentes desse ato é outro do Brasil que se viu de subsídio para a gente na prática infelizmente não foi validado outro ponto que merece destaque é a irregularidade da direção dos ventos e a sua velocidade lá na nossa região na nossa casa os ventos apesar de na grande maioria do tempo sofrarem no sentido único mas ele tem muita oscilação então de certa forma isso prejudica a nossa produtividade do ponto de vista financeiro esse nosso projeto nós estamos pensando em no mínimo nove anos então assim a gente pode achar que em um, dois anos o projeto está sendo viável mas até o presente momento o projeto do ponto de vista financeiro ele está abaixo da nossa previsão por quê? porque a geração da energia que a gente estava estimando 800 km por mês nós estamos conseguindo no máximo 300 chegamos a quase 400 em determinada época do ano então praticamente a metade a gente não tem linhas de crédito específicas e atrativas para microgeração inclusive recentemente eu fui em busca desse fomento desculpa desse crédito junto a bancos porque eu estou instalando na minha residência as placas solares e conseguir esse financiamento junto ao Banco do Nordeste mas para a pessoa jurídica para a pessoa física nem o Banco do Brasil lamentavelmente alguns profissionais ainda são pouco informados sobre as linhas de crédito que a gente tem e a caixa econômica e outro ponto é a forma atual de compensação da energia a carga tributária que ainda assola todos nós também é diferente na questão da geração então por esses três pontos a baixa produtividade a indespensa desse agente de crédito que eu poderia muito bem dividir esse investimento em 48, 60 meses e a economia mensal e pagando esse financiamento como eu vou fazer agora para as vacas as fortes voltarem na pessoa física e para a energia eólica não foi possível e a questão da compensação da energia que aí começando com a equipe da NEL a NEL também vai fazer a parte dela mas a gente está vendo que é a Confaz a Confaz é a NEL e a gente está aguardando aí a boa vontade e a iniciativa das pessoas que vão buscar um retorno maior para os micro e micro geradores de energia aqui estão meus contatos no meio o pessoal é profissional nos telefones no Skype eu estou à disposição de vocês caso tenham alguma dúvida depois nessa sessão de debates espero ter atingido o objetivo e consito a todos a pensar na produtividade cada uma da sua energia tá bom? muito obrigado aplausos aplausos e aí